Anvisa determinou a recolha dos medicamentos para hipertensão por conta de uma suspeita de contaminação que pode causar câncer. Alimentos infantis de seis empresas são proibidos. Sopas, papinhas e outros alimentos de transição de primeira infância não possuíam registro. Por que a prisão de ventre é mais incidente no sexo feminino? Em artigo para o site da saúde, a médica Luciana Marzan, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloprotologia. Do que ficar de olho para identificar um azeite de qualidade? Além de concentrar uma gordura benéfica, o azeite de oviva é um reduto de polifenóides, antioxidantes que protegem o nosso organismo. Começa agora o Jornal do Thiago Rocha. Anvisa determinou a recolha dos medicamentos para hipertensão por conta de uma suspeita de contaminação que pode causar câncer. A Anvisa anunciou na noite desta quarta-feira, 8 de maio, a recolha de 200 lotes de remédios contra a pressão alta. De acordo com o órgão, a medida é preventiva e foi tomada para garantir a saúde da população. Existe uma suspeita de que os medicamentos foram contaminados por impurezas que podem causar câncer. A lista de medicamentos recolhidos pela Anvisa é composta pelas chamadas Zartanas, como a Losartana e a Valsartana. Para que você saiba se o seu medicamento está nesse lote, visite o site da Anvisa e tenha todos os medicamentos completos. Os alimentos infantis de seis empresas são proibidos. Sopas, papinhas e outros alimentos de transição e primeira infância não possuíam registros. Os alimentos em questão são considerados alimentos de transição. São aqueles industrializados para uso direto ou empregados em preparo caseiro para crianças como complemento do leite materno. Os produtos são Creme, papinha, purê, purê e prato, pronto, fase 1, 2, 3 e júnior. Marca, pratinho cheio. Papinhas, fase 1, mais 6 meses e papinha, fase 2, mais 9 meses. Marca, gourmetzinho. Papinhas e comidinhas. Marca, da hortinha. Sopa sem pedaço, sopas com pedaços e comidinhas. Prepara. Marca, sopinhas, comidinhas e lanchinhos. Semente do bem. É a marca. Papita, fase 1, a partir de 6 meses. Fase 2, a partir de 8 meses. E sobremesas, a partir de 6 meses. Papita. É a marca. Por que a prisão de ventre é mais incidente no sexo feminino? Em artigo para o site da saúde, a médica Luciana Marzan, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, explica que entre as causas está a influência dos hormônios. Antes da menstruação, por exemplo, muitas mulheres notam a alteração do funcionamento do seu intestino. Ela lembra ainda o hábito comum de não obedecer a vontade de ir ao banheiro, o que pode causar ressecamento das fezes e dificuldade em eliminá-las. Na maioria das ocasiões, a prisão de ventre é causada por baixa ingestão de fibras e de líquidos ou por falta de atividade física. No que ficar de olho para identificar um azeite de qualidade? Além de concentrar uma gordura benéfica, o azeite de oliva é um reduto de polifenóides, antioxidantes que protegem o nosso organismo. A versão mais pura e saudável do produto é a extra virgem, porque é basicamente o suco da azeitona. Só que várias análises já mostraram que o mercado está cheio de produtos fraudados. Um problema comum é a presença de azeite lampante, permitido apenas para uso industrial. Ele tem defeitos ligados à deterioração e à conservação. Para ser comercializado, essas imperfeições precisam ser corrigidas pela marca. Mas aí ele só pode ser vendido como azeite, não pode constar virgem ou extra virgem na embalagem. Mas nem sempre é o que acontece. Para piorar, esse líquido cheio de falhas muitas vezes é misturado a outros óleos, como o de soja, milho e girassol. Preste atenção como você pode saber se é de qualidade ou não. Tipo de recipiente. Escolha garrafas escuras. Letras miúdas. Ao ler tempero português ou tempero espanhol, significa que é mistura e não azeite puro. Ingredientes. Na lista deve costar apenas azeite de oliva extra virgem, porque é o sumo da azeitona. Local de envase. O desejável é que tenha sido embalado no país de origem. Data de produção. Dê preferência aos mais novos. E o preço. Evite marcas baratas. É indicativo de misturas. Se você gostou do nosso trabalho e quer nos acompanhar, digita aí na rede social. Tiago Rocha. Você vai nos encontrar no Facebook, no Youtube e também no Instagram. E também você pode visitar a nossa loja de produtos naturais. www.produtosnaturais.com.br Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Fiquem com Deus e até uma próxima.